Carro todo dia Projeto anticrime do governo muda 14 leis e endurece punição para facções, milícias e corruptos. Em mensagem de abertura do ano legislativo, o presidente Jair Bolsonaro diz que o governo declarou guerra ao crime organizado. O presidente tem aumento de temperatura e faz função para retirar líquido do abdome. A estimativa é de que o presidente fique no hospital por pelo menos mais uma semana. São Paulo tem recorde de lentidão no trânsito após noite de muita chuva e alagamento na marginal do Tietê. No litoral do estado, crianças são retiradas de pote de uma creche inundada. Chega a 134 número de mortos na tragédia da Vale em Brumadinho. 199 pessoas estão desaparecidas. 2 milhões e 500 mil alunos voltam às aulas na rede estadual de São Paulo sem receber o material escolar do governo. Médica cubana é morta a golpes de chave de fenda pelo marido na grande São Paulo. Corpo é achado em destroços do avião em que o jogador argentino Emiliano Sala viajava. Em visita histórica à Península Arábica, o Papa Francisco chama de grave profanação justificar a violência em nome de Deus. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Quatro mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros apenas neste último fim de semana em diferentes regiões da grande São Paulo. Desde o começo do ano já foram registrados 14 casos de feminicídio no estado. Uma chave de fenda. Um homem suspeito de feminicídio morreu ao tentar fugir e trocar tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Não ia acontecer isso com ela. Um mecânico morreu durante uma tentativa de assalto em Mesquita, na Baixada Fluminense. O homem lutou com o ladrão e acabou sendo baleado. Esse crime foi gravado por uma câmera de segurança. Depois de um fim de semana de muito calor, a chuva também veio forte e causou muitos transtornos em São Paulo. Somente na madrugada de hoje caiu mais de 20% da chuva esperada para todo mês de fevereiro. A chuva também atingiu cidades do litoral do estado de São Paulo. Na Baixada, foram transferidas para uma outra escola da região. 134 mortos e 199 desaparecidos. Esses são os números atualizados do desastre em Brumadinho, Minas Gerais. Três corpos foram encontrados hoje no vestiário da Vale. A repórter Thais Nunes conversou com um sobrevivente que dirigia uma caminhonete da empresa quando foi atingido pela lama. A Justiça de Minas Gerais determinou a paralisação das atividades na barragem de Brucutu, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Brucutu é a maior mina de ferro da Vale em operação em Minas Gerais e é a segunda no país. Por ano, são produzidos 30 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale vai recorrer desta decisão. Nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de trabalho na Central de Inteligência do Corpo de Bombeiros, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Cid Marcos registrou durante um dia o esforço e a corrida contra o tempo de um grupo de bombeiros para encontrar vítimas que estão desaparecidas na lama de Brumadinho. A produção é de Eder Frit, Jennifer de Campos e as imagens são de Dássio Júnior. O engenheiro Gerson Kelman renunciou ao cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Kelman foi eleito para o posto havia apenas duas semanas. O motivo da renúncia não foi informado. O Ibram é uma entidade privada que representa as mineradoras. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou hoje um projeto de combate ao crime e à corrupção. A proposta será enviada para avaliação do Congresso. O ano legislativo foi aberto hoje no Congresso Nacional com a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. O texto, lido horas depois do anúncio do pacote antiviolência, diz que o governo declarou guerra ao crime organizado e afirma que a reforma da Previdência trará uma poupança individual para a aposentadoria. De trazer de volta a esperança para o país. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da cirurgia feita há uma semana, foi submetido a uma punção para retirada de líquido do abdome. Os médicos confirmaram que o presidente ficará internado pelo menos até a semana que vem. O Supremo Tribunal Federal mandou para a primeira instância quatro inquéritos que investigam o ex-presidente Michel Temer. O motivo é a perda do foro privilegiado com o fim do mandato. Um dos processos apura se Temer beneficiou empresas do setor portuário em troca de propina. Os outros também envolvem vantagens indevidas e tem relação com delações dos grupos J.E.F. e Odebrecht. O Conselho Federal de Medicina decidiu autorizar o uso mais amplo do atendimento à distância no Brasil. As novas regras facilitam consultas pelo computador e cirurgias remotas com robôs. Nicolás Maduro rejeitou o apoio humanitário internacional para os venezuelanos e afirmou que os adversários políticos do governo precisam de ajuda mental. Treze países europeus reconheceram hoje o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. A reportagem é de Sérgio Uch. O Papa Francisco reuniu-se hoje com líderes políticos e religiosos dos Emirados Árabes Unidos numa visita histórica à Península Arábica, que é o berço do islamismo. Até 40 mil fiéis. Autoridades britânicas confirmaram hoje que um corpo foi encontrado nos destroços do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala. E veja a seguir, 70% dos alunos da rede estadual de São Paulo voltam às aulas sem material escolar. O ídolo do esporte americano que aos 41 anos não se cansa de ganhar troféus. E a Bolsa de Valores de São Paulo fecha o dia com um novo recorde. A gente volta já já. Mais de 2 milhões e 500 mil alunos da rede estadual de São Paulo não receberam material escolar na volta às aulas. Ou seja, 7 em cada 10 estudantes estão sem os kits, como mostra a nossa repórter Simone Queiroz. O ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo, João Curi Neto, negou que tenham ocorrido atrasos nas licitações para compra de material escolar e disse que os contratos foram assinados no ano passado. No futebol, Paulo Henrique Ganso fez o primeiro treino no CT do Fluminense e no Campeonato Paulista, o Santos foi atropelado pelo Ituano. E quase metade da população dos Estados Unidos parou para assistir ao Super Bowl, a final da Liga de Futebol americano. A partida consagrou o jogador Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, como atleta que mais vezes venceu a competição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.